Vamos trazer uma reportagem interessante para vocês. Nós vamos falar sobre cães da raça Pitibú. No centro de bem-estar, aqui em Ribeirão Preto, tem 10 cães dessa raça. Mas o que esses cães estão fazendo lá? Eu tenho alguma imagem de apoio, se puder, até para a gente poder ilustrar. Nesse local que a Prefeitura acaba tendo, esses cães, o que acontece? São cães que foram resgatados e estão aguardando para serem adotados. Muitas vezes podem ser abandonados, podem ter sofrido maus tratos, podem ter sido largados pelos donos, porque quando filhote, tudo é lindo e maravilhoso. Filhotinho de Pitibú é a coisa mais linda do mundo, como outras raças que exigem também uma atenção especial. Mas vamos falar do Pitibú. Todo mundo acha lindo, quer ter em casa, mas a dificuldade é saber cuidar. A gente sempre noticia aqui no Cidade Alerta casos graves e ataques envolvendo esses cães. Mas nem todos os cães dessa raça são agressivos. Por que será? Especialistas afirmam que o adestramento ajuda na obediência do cão. Enquanto muitos querem distância dessa raça, outros adotam e conseguem conviver com os Pitibús. Olha só. Estes são Negroni e Nero. Os cachorros são da raça Pitibú. Eles foram adotados dois anos atrás pela Juliana e passaram a conviver com todos que frequentam a casa dela. Os cães são dóceis e obedientes. A orientação veterinária foi importante. Tratar eles como qualquer outro cachorro. A diferença é que eles são cachorros pesados, são cachorros grandes, né? E que precisam de espaço para poder extrapolar essa energia, né? Colocar para fora. Eles gostam de correr, eles gostam de brincar. Então eles precisam desse espaço. Tendo esse espaço, eles se divertem com as pessoas, eles pulam em todo mundo que chega, eles gostam de carinho. São super amorosos. Recentemente, eles ganharam um irmão, o pequenino vira-lata Zeca, que foi acolhido pelos Pitibús. O comportamento não mudou e todos vivem em harmonia. A empresária gosta tanto deles que já até pensou em aumentar ainda mais a família. Se eu te falar, a gente quase pegou mais dois. A gente adora cachorro. É uma raça incrível, extremamente dócil. Eles são brincalhões. Então, assim, é muito fácil de cuidar. É só querer e ter paciência e gostar de animal, né? O caso da Juliana é uma exceção. Muitos Pitibús têm sido abandonados e vítimas de maus tratos. Somente aqui na Divisão de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto, já são dez animais desta raça que foram resgatados e estão abrigados aqui. A Cadela Promessa foi vítima de maus tratos. Foi resgatada magra dentro de um córrego da cidade. Chegou há três meses com machucado na face. Perdeu a visão de um olho, mas conseguiu recuperar a saúde e está disponível para adoção. Ela foi resgatada dentro de um córrego descartada. Ela foi, assim, estava em situações bem complicadas de saúde, com feridas, com bicho, né? Bicheira na face e até o nome dela é bem sugestivo, porque ela chegou, nós acreditávamos que fosse uma situação bem difícil de reverter, mas conseguimos, graças a Deus, a equipe de veterinários, todos da Divisão. E hoje ela está aqui com a gente, recuperada, né, aguardando um lar. A falta de conhecimento para lidar com os cães Pitibú é outra causa de abandono. O cachorro Cótão mordeu a dona que resolveu não ficar mais com ele. A gente sabe que nenhum animal agride do nada, né? Provavelmente aí aconteceu alguma situação de medo, de estresse, algum incômodo que gerou esse gatilho para que ele tivesse essa ação. Os casos se multiplicam pela região. Em Franca, a Record TV mostrou na semana passada um Pitibú abandonado em estrada de terra de fazendas e chácaras, na rodovia João Traficante, que liga Franca à cidade mineira de Ibiraci. O cachorro abandonou com água, né, com água não, com comida, a água a gente pôs para ele depois. O que a gente fica preocupado, o cachorro estava com mais medo do que... estava agressivo por medo, né, você viu o cachorro estava defendendo ali aquele território que ele formou para ele. O Pitibú, que aparenta ter cerca de 2 a 3 anos de idade, foi levado para o canil municipal. A pessoa que abandonou o cão ainda não foi identificada. Assim que a gente terminar esse trabalho com o uso periódico da medicação, vamos entrar no trabalho para estar fazendo a ressocialização desse animal até para ele vir para a futura adoção. Em Leme, o triatleta foi atacado por 7 cães Pitibú. Ele teve ferimentos profundos. Os animais estavam soltos em estrada rural. Enquanto grudou todo mundo, aí já não deu mais. Eles não iam parar, eles não iam parar. Se o senhor atrasa mais 15, 20 segundos, aí sim, ia ser fatal. Porque assim, eu já estava exausto mesmo. Para evitar casos extremos como estes, a responsável pelo bem-estar animal em Ribeirão Preto, que também é veterinária, destaca que é preciso oferecer muito mais que água e comida para os cães. Demanda tempo, demanda atenção, cuidados, não simplesmente a água e a comida, mas todo o suporte que o animal precisa, toda a família tem que estar de acordo, porque essa atenção é a base de tudo. Esse conhecimento, busca de algum profissional, no caso de adestrador, quando necessário, para que não haja acidentes. É crime, o abandono ou maus tratos de animais. A pena pode variar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Por isso, na hora de adotar ou comprar um Pitbull, é bom não esquecer da posse responsável. Infelizmente, é uma conta que não fecha, porque a gente tem pouca adoção e muito abandono. O canil superlotado, o gatil superlotado. Então, a gente precisa conscientizar melhor as pessoas quando vai ter um animalzinho, da questão de não adquirir algo, um bem. Isso é uma vida. Então, respeito pela vida. É o que a gente fala, como a gente está lidando com o Pitbull, esse que está com essa dona aí, não está assim por acaso. Ela teve orientação de adestrador, aliás, faltou um adestrador nessa reportagem, para contar mesmo, para a pessoa que quer ter um animal como esse, o que é que ela tem que fazer. Porque ela tem que colocar no orçamento familiar dela, que tem ração, que tem veterinário, que precisa passar por um adestrador, porque os cachorros, se você não sabe lidar com eles, eles vão ser o reflexo do dono. Então, assim, é perigoso o Pitbull? Depende. Se você sabe lidar com o animal e você tem orientação para isso, você pode até ter. Mas se você não tem, ah, quero deixar em casa, quero cuidar, deixar solto, eu não recomendo. Por isso que faltou um profissional para orientar direitinho nesse caso. Coitado da raça do Pitbull, acaba sendo aí mal visto exatamente por causa disso.